Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar broinha de fubá. Aquela broinha gostosa de padaria pra você fazer aí na sua casa. Então, vamos conferir a receita? E pra fazer a massa da broinha, eu tô utilizando aqui uma panela, de preferência uma panela mais grossa. Fogo desligado, eu vou adicionar duas xícaras de 220 ml, ou se for utilizar a balança, 250 gramas de fubá. Tô utilizando, gente, fubá mimoso, aquele fubá comum de pacotinho. Utilizando este fubá, você vai ter uma broinha bem cremosa. Se você gostar daquela broinha oca, você vai utilizar o fubá de canjica, tá bom? Uma xícara e meia, ou 225 gramas de polvilho. Tô utilizando aqui o polvilho azedo. Já fiz essa receita com polvilho doce, e vou fazer assim pra mostrar pra você que dá certo com os dois polvilhos. Um copo de 250 ml, ou 200 gramas de açúcar. Uma colher de café de sal. Dou uma misturada aqui na parte seca. E vou adicionar 800 ml de leite. Tô utilizando leite integral. 125 ml de óleo. Misturo novamente, antes de ligar o fogo. Já misturei bem, agora vou ligar o fogo. Vou continuar mexendo, até ferver. Não pare de mexer, pra não correr o risco de empelotar a sua receita. Ainda não começou a ferver, mas já começou a coagular, ó. Já tá engrossando bem a minha receita. E eu continuo mexendo. Começou a ferver, e a minha massa já endureceu completamente, ó. E eu vou continuar mexendo aqui, por mais uns 5 minutos. Massa cozida. Vou desligar o fogo. E vou esperar esfriar completamente, pra gente continuar a receita. Massa fria. Ela fica um pouco mais firme, ó, gente. Mas já esfriou. E agora, utilizando aqui a batedeira. Mas se você não tiver, dá pra fazer até na mão mesmo. Que eu já ensinei aqui no canal. É um pouquinho mais difícil, mas dá pra fazer. Pra começar, eu vou utilizar aqui, ó, dois ovos inteiros. E vou colocar pra bater. Conforme for batendo, eu vou vendo a necessidade de ir colocando mais. Até atingir o ponto. Tô utilizando aqui, ó, a parte da raquete. Vou adicionar mais um ovo. Quarto ovo. Quatro ovos grandes. É a quantidade exata pra essa receita, ó. Massa bem cremosa. E agora, vou adicionar uma colher de sopa, ou 10 gramas, de erva doce. Uma colher de sopa, ou 15 gramas de fermento em pó. Fermento químico para bolo. E vou bater novamente. E está pronta a minha massa. E essa é a textura da massa, gente, ó. Cremosa, porém firme. Vou utilizar uma xícara. Fubá. E já tenho aqui uma forma untada e polvilhada com fubá. Coloco um pouco de fubá aqui na minha xícara, ó. E coloco parte da massa. Você faz a sobrinha do tamanho que você quiser. Eu vou utilizar aqui, ó, uma colher de sopa. E é só balançar a xícara e modelar a sua broinha. Broinha modelada. É só ir colocando na forma. E é assim que eu vou modelar toda a massa. Broinhas modeladas. Rendeu aqui, gente, 32 unidades. E agora, vou levar para assar. Já deixei meu forno pré-aquecido a 250 graus. Vou deixar assar por mais ou menos 40, 45 minutos. Se você utilizar uma forma muito fina, eu aconselho você colocar em duas formas. Uma dentro da outra. Para não acontecer de queimar o fundo da broinha. Tá bom? Broinhas assadas. Que coisa linda! E que cheiro delicioso que está aqui nessa cozinha. Vou deixar esfriar um pouquinho para conseguir provar. Mas se você já gostou da receita, já deixa para mim aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Liz, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage, lá no Facebook e meu Instagram. E espero vocês lá também. Receita finalizada! Hora de provar! Para você que sempre que vai à padaria, não resiste em comprar uma broinha, se você fizer uma vez, você não compra mais. Pode fazer que a receita é muito boa! Tenho certeza que vai fazer sucesso! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.